Oi, gente! Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Hoje eu vou compartilhar um pouco do meu dia, que já começou com algo muito especial e que eu tava louca pra compartilhar com vocês. Hoje eu fiz o ultrassom pra confirmar o sexo do bebê. A gente tinha um palpite, né? Assim, primeiramente a médica deu um palpite no ultrassom que eu fiz quatro semanas atrás. Ela falou, não, mas volta quando você completar 16 semanas pra gente confirmar, né? Pra ter certeza mesmo. E eu cheguei agora em há pouco do ultrassom. Finalmente, vocês vão descobrir se é menino ou menina. Bom, então vamos lá, né? Como que foi tudo isso? Eu fiz um ultrassom quatro semanas atrás, quando eu tava com 12 semanas e alguns dias. É aquele ultrassom que costumam chamar ultrassom da nuquinha, né? Que mede a nuca e algumas outras coisas. E quando eu fui pra esse ultrassom, né? Foi um pedido do meu médico. Eu fui fazer o ultrassom e não tava com muita expectativa, assim, da gente ver alguma coisa, né? Porque o certo mesmo é com 16 semanas que já dá pra ver bem. Algumas pessoas falam, né? Que dá pra ter uma noção, um palpite a partir das 12 semanas. Mas assim, eu não criei muita expectativa. Eu fui assim, tipo, ah, acho que não vai dar pra ver muita coisa não. Tá, beleza. Quando a gente tava lá, né? Fazendo o ultrassom, a médica medindo. Ela falou assim... Quer dizer, eu não vou falar não. Vou colocar o vídeo pra vocês verem, porque esse vídeo é muito bom. Vou colocar aí o vídeo desse dia, desse ultrassom. Pérezinha aqui e o outro aqui. Olha lá. Dá pra ver até os dedinhos, você vê? Olha lá. Olha lá a boquinha. Viu? Ó, viu? Abrindo a mão aqui, né? Você quer saber a probabilidade? Quero. É só probabilidade? Meninou. É? Aham. A probabilidade. Ele tem uma coisinha apontando pra cima aqui o tempo todo. Aham. Quando a gente olha por esse tecidozinho que tá formando a genitária, né? Então é assim. Quando a gente traça um desenhinho aqui da barriguinha e ele tá apontando pra cima, maior chance de ser homem. Quando a gente vê que ele passa direto aqui, a ponta pra baixo, maior chance de ser mulher. Meninou. Mas é probabilidade, certeza, só pra dizer que você é uma menininha. Ah, não, mas essa pontinha aí não tem como. Tá muito pontinha, né? Nossa. Bom, aí como vocês viram, ela falou que era menino, né? Que a probabilidade era de ser menino, que tava dando pra ver bem ali, né? Como vocês viram aquela pontinha. Gente, a hora que eu vi eu falei, não, não tem como, é menino mesmo. Deu pra ver bem ali a pontinha. Só que ela falou, não, vamos esperar completar as 16 semanas, né? Pra ter certeza. Por enquanto é só um palpite, assim, só uma probabilidade. Mas aí depois ela falou, não, mas é 90% de chance que é menino. Assim, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que a gente tava vendo, realmente a probabilidade mesmo era de ser menino. E aí a gente já contou pra todo mundo da família, já foi aquela coisa toda. A gente já começou a ganhar presente de menino, roupinha de menino, né? Depois aí no decorrer do vlog eu vou mostrar pra vocês. E muita gente me perguntou se eu tava sentindo que era menino ou se era menina, se eu tava pressentindo alguma coisa, né? Assim, e como que foi? Bem no comecinho da gravidez, né? Assim que eu descobri que tava grávida, eu não tinha nem noção. Sendo bem sincera, assim, eu não tinha nem noção. Muita gente falava, ai, a mãe sente. Eu falei, gente, eu não tô sentindo nada, eu não tenho nem noção. Sabe, assim, de verdade. E antes de eu engravidar, eu sempre me imaginava com menina. De primeira, assim, quando eu me imaginava grávida, quando eu me imaginava com filho, eu sempre me imaginava primeiramente com menina. Mas, aí depois, assim, que eu descobri que tava grávida, como eu falei, eu realmente não tinha noção. Tipo, não pressenti nada, assim. Gente, não tenho noção mesmo. Diz que mãe sente, mas eu não tô sentindo nada. Mas aí foram passando algumas semanas e eu comecei a ter um sentimento, assim, de que era menino. Não sei, eu falei, ai, eu acho que é menina. Aí todo mundo começa o palpite, né? Pessoal da família, amigos e tudo mais. Ai, eu acho que é menino, acho que é menina. A minha mãe falou desde o começo que era menino. Aí eu fui começando a ter esse pressentimento de que era menino. Antes de fazer esse ultrassom, né, da nuca, obviamente. Assim, foram passando os dias e semanas, eu falei, ai, eu tô achando que é menino. Mas, ao mesmo tempo, eu não criava muita expectativa. Eu não ficava, assim, pensando. Porque eu falei, ah, né, pode ser só um sentimento, um pensamento aleatório. Aí a gente fez esse ultrassom, né, da nuca. E foi muito engraçado, gente. Porque na hora que a médica colocou, né, assim, e que eu comecei a ver lá o bebê. Antes mesmo dela falar o palpite dela, parece que eu só imaginava um menino, assim. Tipo, eu não tava enxergando nada, né, eu não conseguia entender o ultrassom. Mas eu sentia, assim, eu imaginava que era um menino. Aí, beleza, né, fiz esse ultrassom. Depois voltei no meu médico. Ele viu, né, examinou tudo. O ultrassom, tudo certinho, né, em relação ao ultrassom mesmo, né. As coisas que mediu lá, tava tudo certinho. E a gente foi ficando nessa expectativa, né. Eu tava louca pra chegar o dia de hoje logo, pra ter a certeza. E fizemos o ultrassom hoje. E vou deixar aí um videozinho pra vocês verem também. Bom, e como vocês viram, né, a doutora falando. É menino! Gente, direto eu ficava perguntando pra vocês lá nos meus stories, né. Vocês acham que é menino ou menina? No começo, várias estavam falando que era menina, né. A maioria tava voltando pra menina. Depois foi mudando, a maioria foi voltando pra menino. Mas é isso aí, muitas de vocês acertaram. E, assim, a gente tá imensamente feliz. Claro que se fosse menina também, a gente estaria feliz, né, assim. Isso não importa. O que importa é que tem uma alma aqui, né, sendo gerada no meu ventre. É o nosso filho e a gente tá imensamente feliz. Mas depois que a gente descobre, assim, o sexo, né, vai caindo mais a ficha, né. E a gente já começa a imaginar, né, nossa, como será que vai ser o rostinho. Já fica querendo comprar coisa. Fica vendo roupinha, né, e dá vontade. É aquela coisa, né, gente. A gente já fica imaginando como vai ser o quartinho. Então, assim, depois que descobre o sexo, vai ficando cada vez mais concreto, né. Então, acho que é por isso que... Ai, não sei, é muita alegria. Estamos muito, muito, muito felizes. Depois eu vou compartilhando mais com vocês, né, o nome que a gente vai escolher. Eu vou compartilhando aí com vocês nos vlogs, assim como eu tô fazendo. Mas é isso, estamos babando. Os avós estão babando. Tá todo mundo muito feliz. Ah, e, assim, um update, né, de diário da gravidez. Como que tá sendo, como que eu tô me sentindo, os enjôos e tudo mais. Vou fazer um update aí. Eu não lembro qual foi a última vez que eu falei sobre isso aqui, né. Fiz esse mini diário da gravidez no meio dos vlogs. Como eu falei, tô de 16 semanas. Os enjôos estão diminuindo, mas ainda não passaram. Por exemplo, já diminuiu bastante a frequência dos vômitos, mas ainda tá acontecendo. Por exemplo, ontem eu passei mal, vomitei. Mas já tinha uns dias que eu não vomitava. Então, assim, meio que tá diminuindo a frequência. Tá parecendo os enjôos do começo, né, de quando tava começando. Então, realmente, assim, eu já saí do pico e agora eu sinto que tá passando. Como eu falei, ainda não passou 100%. Ainda tô, às vezes, com uma náusea, assim, aquela coisa, aquele gosto, assim, na boca. Mas, nossa, não tem nem comparação com o que tava antes. Eu lembro que as semanas que eu mais enjoei foi semana 12, 13, 14, por aí. 12 e 13, principalmente. E ali pra semana 15. Agora, nessa semana também, já foi tranquilizando bastante, diminuindo bastante. E a barriga está crescendo. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Eu tô com uma calça tipo de moletom. Não sei se dá pra ver muito bem. Ó, tão vendo? Esse é o tamanho da barriga no momento. E se eu tô sentindo mais alguma coisa diferente, né, algumas pessoas já perguntam se eu tô sentindo bebê. E, gente, ó, ontem à noite, antes de dormir, assim, eu e o Gabriel, a gente tava deitado na cama, conversando, tudo. O Gabriel tava falando alguma coisa e de repente, ó, fiz assim. Aí eu bem acho que o bebê mexeu, aí ele, mentira, sério, não, né. Nem acreditou, eu também nem acreditei. Depois eu falei, de novo. E aí, o que que aconteceu? Eu senti, tipo, primeiro eu levei esse primeiro susto, depois eu, de novo, né. Foi como se fosse algo, assim, bem, bem de leve. Como se fosse alguma coisa, assim, me encostando bem de levinho. E aí, eu não sei. Eu acho que é o bebê. Eu até comentei com a doutora hoje no ultrassom. Ela falou que provavelmente pode ser. Que agora a gente começa a sentir, a partir das 16 semanas, começa a sentir, assim, algumas coisas. E depois, lá pras 20 semanas, que dá pra sentir mais mesmo, né. Mas agora, ontem, assim, eu acho que foi o bebê, viu. Ainda estou, assim, toda hora eu fico aqui vendo se eu não sinto alguma coisa. Mas foi algo completamente diferente, assim, diferente de tudo que eu já senti. Eu nunca tinha sentido isso. Por isso que eu acho que é o bebê, entende? Nunca tinha sentido nada assim. Completamente diferente, por exemplo, de gases, de azia no estômago. Sabe quando a gente sente alguma coisa na barriga? Não foi nesse sentido. Foi, tipo, parecia que o bebezinho tava, assim, me encostando mesmo, sabe. Então, não sei. Agora eu vou ficar de olho aqui, a partir de agora, pra ver se mexe mais. Mas depois disso, não senti mais nada hoje. E no meu corpo, assim, né, como é que tá, a disposição e tudo mais. Mas eu comecei o Pilates, mas eu não vou compartilhar sobre isso nesse vídeo. Vou deixar pra falar mais em outro vlog, pra eu poder mostrar pra vocês, né, alguns dos exercícios que eu tô fazendo. Eu tô sentindo muita dor no nervo ciático. Na verdade, tá melhorando com a ajuda do Pilates. Mas eu comecei a sentir uma dor, assim, tipo, pega, assim, na coluna e vai indo ali pro nervo ciático. Que vai doendo, assim, na perna direita, do lado direito. E diz que é super comum, né, na gravidez. E eu comecei a sentir essa dor. Tinha hora que dava mau jeito, sabe, que parecia que dava uma fisgada, assim, a sensação era como se a perna estivesse fora do lugar. Mas aí depois eu entendi que era só essa dor do nervo ciático mesmo. Mas agora que eu comecei o Pilates, comecei semana passada. Com três aulas já eu comecei a ver diferença, porque tem uns exercícios bem focados, assim, pra essa dor. E aí depois eu falo mais sobre isso com vocês. Mas no meu corpo foi isso que eu senti diferença. Além do que eu já tinha falado, né, assim, a questão do aumento dos seios. É, a cintura já deu uma largada, assim, o quadril eu senti que deu uma largada, a barriguinha já começou a crescer. E eu acho que é isso, assim, fora, sei lá, inchaço, isso eu ainda não tive. Não senti mais nada, assim, de diferente. Não que eu me lembre no momento, pode ser que depois eu lembre, né, mas aí... A memória, gente, minha memória está péssima. Eu já comentei com vocês também em outros vlogs, mas assim, eu tô bem, sabe, uuuh, bem avoada, direto a esquecer as coisas. Faz parte, né, até engraçado, a gente fica rindo mesmo. E no mais, é isso. Ai, gente, tem tanta roupinha fofinha, eu quero mostrar pra vocês as coisas que a gente ganhou, os presentes. Quero mostrar, vou mostrar. Gente, pera, eu falei que ia mostrar as roupinhas pra vocês, né, os presentes que o bebê já ganhou. Mas eu vou fazer isso agora, eu vou... Vou colocar algumas roupas pra bater aqui, depois eu vou lavar o cabelo, porque eu quero lavar o cabelo logo pra ele ir secando, né. Se eu deixar pra mais tarde, ele não seca, né, porque aí anoitece, enfim. Então eu vou ajeitar aqui as roupas pra lavar, depois eu vou lavar o meu cabelo. Prontinho. Separei as roupas, acumulou bastante coisa, que já tinha aí uns dias que eu não batia nada na máquina. E deixa eu mostrar pra vocês como que eu costumo dividir. Que, por incrível que pareça, assim, é uma pergunta bem aleatória, mas já me perguntaram sobre isso. Como que eu faço a divisão das minhas roupas pra colocar na máquina de lavar. Não tem muito segredo, assim, eu divido de forma bem prática, eu vou mostrar agora pra vocês. Fiz aqui cinco montinhos. Aqui temos toalhas, toalha de rosto, toalha de banho, eu bato tudo junto e já coloco pra secar, porque é um tipo de tecido que é ok secar. Não é toda peça, viu gente, que dá pra secar na máquina, porque algumas costumam encolher ou acabar danificando. Aí eu prefiro deixar secar no varal de roupas mesmo, lá na varanda. Mas aí, geralmente, peças mais assim, tipo, sei lá, roupa de cama, toalha, eu deixo secar na máquina mesmo. Aí aqui eu fiz esse pontinho das toalhas. Aqui temos as peças mais claras, peças brancas, beige, tons mais claros. Aqui, roupas pretas e tons mais escuros, né, azul escuro, cinza escuro, enfim, deixo tudo aqui. Minhas peças coloridas, as minhas roupas coloridas. E aqui, as roupas coloridas do Gabriel, que não tem muita cor, gente. Ele é um rapaz, assim, que usa cinza, preto, branco, jeans. Às vezes um verde, assim, meio militar. E é isso. Fica desse jeito, agora partiu colocar essa máquina pra trabalhar, né, gente. A minha máquina é a da Samsung Digital Inverter. Eu acho que esse é o nome do modelo dela. É muito boa, gente. Eu amo essa máquina. Como eu falei, ela tem a função de secar, então é algo maravilhoso. Principalmente, como eu falei, né, pra toalha, roupa de cama. Nossa, é maravilhoso. Lavar edredom aqui, coberta, é perfeito. Inclusive, lembrei que eu preciso lavar duas cobertas que estão aqui. Ainda bem que vocês me lembraram. Eu ouvi falar aí com vocês que ela é muito boa pra lavar coberta e lembrei. Vou colocar essas duas cobertinhas aqui pra lavar, que eu gosto demais delas. Eu uso muito. Essas não são as que a gente usa pra dormir à noite. Porque à noite a gente usa um edredom mais grosso. Que é mais quentinho ainda. Essas aqui eu gosto de usar, sei lá, durante o dia, pra assistir um filminho, final de semana, né. Assim, quando a gente deita pra assistir um filminho, eu gosto de colocar elas. Elas são bem gostosinhas e são mais leves. Não esquentam tanto. Elas são das lojas pernambucanas. Quem lembra, gente, quando eu mostrei as compras do enxoval? Ai, peraí que eu fiquei sem folha. Eu mostrei essas cobertas nas compras que eu fiz de enxoval, né. Assim, as minhas primeiras compras aqui antes de casar. Vou deixar o link aí nos cards pra quem quiser assistir. Tá em um dos episódios aí do Diário da Noiva. Voltei. Quase duas horas depois. Porque várias coisas aconteceram aqui, gente. Eu fui lavar o cabelo até aí tudo certo. Quero mostrar pra vocês os produtos que eu usei. Eu usei esse shampoo aqui da Lola. O Dream Shampoo. Gosto muito dele. E este condicionador da Lola também. Crioula. Usei essa dupla. Muito boa, muito hidratante, muito cheirosa. E aí, agora eu já tô aqui, ó, com o cenário montado. Mas foi uma loucura, gente. O que que aconteceu? O meu ring light, há umas semanas, ele estragou. O tripé dele estragou. Aí, tava funcionando só o aro de luz, sabe? O tripé tava com uma pecinha assim quebrada e tudo. Eu falei, ah, eu vou comprar outro. E vou dar o meu pra minha irmã. Porque ela não tem. Aí, ela pega esse aro de luz com esse tripé que tá estragadinho. E vê o que que arruma, assim. Ela arrumou a gambiarra. Ou tenta consertar esse tripé, né? Eu perguntei a ela se ela queria. Ela falou que queria. Ela amou. E aí, eu falei, eu vou comprar um outro pra mim, então. Com o tripé, tudo direitinho. Pra eu conseguir usar. Aí, eu fui fuçando no Mercado Livre. Ring light igualzinho o meu. Que eu gosto bastante. É da marca Yongnuo. Acho que é assim que fala. Aí, eu fui e achei um lá igualzinho. E eu vi que ele tava com um preço mais em conta do que os outros. Falei, oba, ainda consegui. Olha só, fui esperta, né? Fiquei pensando, nossa, foi muito esperta. Consegui encontrar um num preço um pouco mais em conta e tudo mais. Fiquei super empolgada. Aí, chegou, beleza. Eu deixei pra abrir agora, no momento que eu ia gravar. Pra já usar ele aqui direto, né? Quando eu fui abrindo, tudo certinho. Veio o aro de luz, tudo certo. Não veio o tripé. Não veio o negocinho pra apoiar o ring light. Falei, que? Mas como assim? Eu comprei justamente por causa que eu precisava de um tripé. Aí, eu fui olhar no site, gente. Realmente, o que eu comprei, vem só o aro de luz. Por isso que era um pouco mais barato, entendeu? Eu fui e comprei agora, separadamente, o tripé. E, no final das contas, ficou o mesmo preço do que se eu tivesse comprado o ring light completo, sabe? Ou seja, foi falta de atenção. Eu nem reparei lá que tava escrito que não vinha o tripé. Então, a gente tem que ficar atenta, né? Às vezes, quando uma coisa tá mais barata, a gente acha que, né? Uhul, sou muito esperta. Encontrei uma oferta maravilhosa. Mas, na verdade, tem alguma coisa ali, né? E eu não reparei que era isso. Aí, o que que eu fiz? Coloquei ele no tripé da câmera, ó. Eu prendi o aro de luz, né? O ring light aqui no tripé. Que eu costumo colocar a câmera. E aí, eu não vou gravar o vídeo da câmera. Porque eu queria gravar esse videozinho aqui agora. Eu vou gravar uma finalização. E eu queria gravar da câmera. Mas aí, não vou gravar. Porque não tem onde eu apoiar a câmera aqui, sabe? Mas, eu consigo gravar com o celular. Porque o celular dá pra apoiar aqui, ó. Então, esse foi o resumo da história. Por isso que eu demorei, gente. Fiquei aqui um tempão ajeitando isso. Mas agora deu certo. Aí, eu vou gravar o videozinho. Ainda bem que é um videozinho pro Instagram mesmo. Então, pra gravar do celular, fica bom também. Então, eu já posicionei aqui. E partiu gravar. Voltei. Gravei o videozinho que eu precisava gravar. O cabelo tá aqui secando. E ele tá bem partidinho, assim, no meio. Porque é uma finalização metade-metade. De um lado, eu usei um creme mais leve. E do outro lado, um creme mais pesado. Os dois são da Soul Power. E fica de olho lá no meu Instagram. Porque eu vou postar o videozinho pra vocês verem, tá? Se eu já não tiver postado. Então, se você não me segue no Instagram, você perde vários conteúdos exclusivos. Bom, gente. Agora, finalmente, eu vou mostrar pra vocês os presentes que o bebê ganhou. Tava bem animada, bem empolgada. Porque tem muita coisa fofa. Como eu falei, a família, os amigos, já tá todo mundo empolgado. Então, o bebê já ganhou o presente. Roupinha de menino, antes mesmo de ter certeza. Eu falei, gente, ainda não temos certeza. Mas, qualquer coisa, era só trocar, né? Mas, por aquele primeiro vídeo, gente. Daquele ultrassom de 12 semanas, não tinha jeito, né? Mas, enfim. Deixa eu ver. Ah! Antes de mostrar as coisas pra vocês, deixa eu comentar uma coisa, gente. O Gabriel descobriu uma loja na internet com umas roupas tão fofas. Mas, tão lindas. Mas, assim, tão bonitinhas. Que eu fiquei aqui um tempão. Eu tava ali gravando, aí eu parei e fiquei um tempão babando nas roupas. Eu vou mostrar pra vocês. Sério, eu preciso compartilhar isso. Porque é muito fofo. A primeira loja que a gente ficou babando nas roupas foi essa aqui, ó. Na verdade, tem outras que a gente já tinha visto antes. Mas, hoje, o Gabriel me mandou essa daqui. Ele me mandou o link do site. Eu fui ver o Instagram. Gente, olhem esse body. Que coisa mais fofa. Gente, sério. Esse conjuntinho. Ó, vem, tipo, aqui por baixo é um bodyzinho. E aí, tem esse casaquinho aqui pra eu colocar por cima. Que coisa mais fofa. A loja chama Safine Baby. Não sei se é assim que fala, mas... Enfim. Ai, que coisa mais fofa, gente. Ah, esse conjuntinho. Eu achei muito fofo. Olha só. Não, eu fiquei aqui babando. Olha isso, sério. Dá vontade de chorar, assim, de... De tão fofo. É bonitinho demais, gente. Olha só. Eu já salvei todos aqui. Como vocês podem ver, tô salvando várias roupinhas. Essa aqui é de menininha. As de menininha também são a coisa mais fofa, gente. Olha isso. Mas agora eu só quero saber de roupinha de menino. Olha. Gente, sério. Olha isso. Ai, ai, gente. Não. Aí, tem uma outra. Ah, essas aqui de ursinho são muito fofas, olha. Eu falei que eu quero um ursinho. Tipo um ursinho de pelúcia mesmo. Desse jeitinho. Bem parecido com esse. Pra colocar no quarto. Eu acho que vai ficar bem fofo. Eu tinha feito uma pastinha aqui no meu Instagram. Escrito bebê. Aí eu fui salvando algumas lojinhas. Tem essa daqui, ó. Sweet Cotton. Que também tem muita coisa fofa nesse estilo, sabe? Olhem isso. Essa aqui é de menininha também. Mas olha esse daqui. Olha isso. Ai, que coisa mais gostosa. Aqui. Gracinha. Olha os sapatinhos. É muito fofo, né, gente? Nossa, agora eu vou ter que me segurar, gente. Agora é aquele momento que a gente tem que se segurar pra não dar louca, né, gente? Porque é muita coisa fofa. Aí tem essa outra aqui, Minimalista Shop. Que são peças mais minimalistas mesmo. Mais simples. Cores neutras. Olha só que legal. Tem uns bórezinhos muito bonitinhos. Olha. Que fofura. Aqui, tá vendo? Que gracinha. Aí eu fico aqui, gente. Babando. Salvando um monte de coisa. É muito fofo, né, gente? Mas agora vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês os presentes que o bebê já ganhou. Ah, primeiro. Vou mostrar um presente que eu ganhei, mas que tem a ver com o bebê. Que foi um presente de dia das mães que minha mãe e minha irmã me deram. Gente, que coisa mais linda. Por isso que eu até coloquei aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Elas me deram dois pingentes pra essa pulseira aqui, sabe? Da Pandora. São lindos. Ó, esses dois aqui. Um menininho. Que gracinha. E um pezinho de bebê. Gente, eu fiquei tão emocionada na hora que elas me entregaram. Foi presente de dia das mães. Ai, eu amei muito. Aí eu coloquei aqui na minha pulseira, junto com os outros pingentes que eu tenho. Outro presente que o bebê ganhou foi esse quadrinho. Muito fofo pra gente colocar no quarto. Quem deu foi a minha amiga Bruna. Olha só, gente. Ela que desenhou a mão do Gabriel, a minha mão e a mão do bebê. Ai, que fofo. Aí eu pensei da gente colocar no quarto, assim. Fazer uma prateleirinha, sabe? Colocar uns enfeites. Eu penso em algo bem simples pro quarto. Mas como a gente foi ganhando várias coisinhas, assim, já. Tem uma outra pelúcia também que eu ganhei. Que eu mostrei num outro vídeo. Eu vou deixar o link aí nos cards. De um outro vlog que eu mostrei também alguns dos presentes do bebê. Naquela época a gente ainda não sabia. Mesmo o sexo. Não tinha nem palpite. Eu vou deixar o vídeo aí nos cards pra quem quiser assistir. Olha só, que lindo. Ai, eu pensei, assim, de colocar junto com essa pelúcia. Essa outra pelúcia que a gente ganhou, sabe? Vai ficar bem fofo. Ai, a Bruna também deu esse sabonete líquido. Da mamãe e bebê. Veio que é aquele cheirinho, gente, bem característico de neném, sabe? Ai, delícia. Os nossos amigos Duda e Luiz Fábio deram este macacão muito fofo. Ai, gente. Essa minha amiga, a Duda, ela também tá grávida. Olha que gracinha, gente. Ah, e o legal é que a malha desse daqui, ó, o tecido, é tipo uma malha canelada, sabe? E dizem que é muito bom, super fresquinho, super gostoso. E tem um zíper aqui, ó, super fácil de vestir. Eu amei. Aí ela deu esse sapatinho aqui também. Ai, gente, sério. Isso daqui eu achei a coisa mais fofa do mundo. Pensa, bebê, com esse sapatinho. E é nessa cor, tipo, nesse tom mais neutro, né? Esse begezinho. Que vai combinar com todas as roupinhas do bebê. Gracinha. E aí, falando em sapatinho, a minha sogra deu essas meinhas, gente. Sério, o tamanho dessas meinhas é muito pequenininho. Que gracinha. Olha, essa daqui, que é a azulzinha com listras. Essa daqui também é a azulzinha com listras. Só que aí tem o caranguejinho, assim, tipo, parece um mar aqui, né? E o caranguejinho, o siri. Vou querer morder o pé desse bebê. Agora esse daqui, gente, tá muito fofo. A Rosinha, tia do Gabriel, deu este conjuntinho. Uma calça jeans, tá? Uma calça jeans, gente. Pisa o bebezinho dentro disso aqui. Ai, gente. A calça jeans. Aí, pra completar, a camisa branca. Eu já fiquei imaginando o Gabriel com a camisa branca e uma calça jeans. Pra fazer aquele look pai e filho, sabe? Gracinha. Muito fofo. Aí ela também deu esse bodyzinho aqui. Begezinho. Muito gostoso também. E essa calça. Pensa esse body beige com essa calça. Que fofura. Agora, as outras peças que eu vou mostrar aqui são da loja Pass Your Baby. Foi um recebido. E eu achei tão fofo que eu quero mostrar aqui pra vocês também. A dona da loja é a Laura Caroline. E ela disponibilizou um cupom de 10% pra vocês, minhas seguidoras. O nome do cupom é ANALIDIA10. Então, aproveitem. Vou deixar o link da loja dela aqui na descrição. E são muito fofas as roupinhas, ó. Esse bodyzinho. Escrito, anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Ai, que fofo. Aí veio com a calça. Pra compor o look com o body. Nossa, e a roupa veio tão cheirosa. O pacote tá muito cheiroso. Hum, que delícia. Esse outro conjuntinho aqui, branco. Gente, sério. Esse aqui tá muito fofo. Ele é bem pequenininho. Bem recém-nascido mesmo, olha. Também nessa malha canelada. Com a calça. Ai, gente. Veio esse macacão aqui também. Ele já é um pouquinho maior. Amarelinho. Ai, gente. É muito lindo. Olhem só. Todo de botãozinho aqui. Uma coisa mais fofa que a outra, né, gente? Ai, eu amei tudo. Gente, esse vlog vai ficando por aqui. Eu amei compartilhar com vocês um pouco do meu dia. Agora eu vou terminar de gravar esse vídeo, né? Assim que o cabelo secar, eu vou terminar de gravar esse videozinho. E vamos seguindo o dia por aqui. Me conta aqui nos comentários se você acertou ou errou o seu chute. Se você tinha falado se era menina ou menino, me conta aqui nos comentários que eu quero saber quem acertou. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!